A Moca é um dos bairros mais tradicionais da cidade de São Paulo. E pra você que está procurando apartamento nessa região, está procurando apartamento de três dormitórios, que é um apartamento pronto pra morar, mas quer aquele três dormitórios, espaçoso, com um projeto bonito, com muito lazer, já encontrou, que é o Palácio Nobile. Aqui é uma rua super tranquila, né, Dona Zed? Mas é uma travessa da Paz de Barros. Todo o comércio aqui da Rua da Moca é próximo. Você tem o comércio da Rua da Moca, você tem da Rua do Oratório, porque você quer morar bem. Mas você também quer tranquilidade, e você quer viver muito bem com a sua família. São três dormitórios, uma ou duas vagas de garagem, não é isso? Agora, lazer. Pra você se divertir com a sua família, tem ensino adulto infantil, tem churrasqueira, tem a mini quadra poliesportiva, tem salão de festas, tem salão de jogos e ginástica. A segurança, então, aqui, é o sistema de câmeras de TV, além de sensores. E o acabamento aqui, o prédio é todo revestido, eles têm todas as esquadrinhas em alumínio anodizado bronze. É um diferencial, né? Um elevador pra cada dois apartamentos, se você tem o sistema telefônico DDR, tem TV a cabo, pra você morar muito bem. Você vai fugir do aluguel, ou você quer um apartamento maior, mais, assim, estiloso, venha pro Palácio Nobre, que você vai gostar. Já falamos tudo. Agora a gente quer saber preço. Três dormitórios, a partir de R$ 96.630, sem parcelas intermediárias, e sem parcelas de chaves. Isso significa, se a pessoa fizer o sistema SACRE, que é o CACACA Econômica Federal, onde você pode fazer o financiamento 100%, 100% financiado, pode usar o seu fone de garantia. Fez o financiamento, não tem parcelas de chaves, não tem intermediárias. Tá sem dinheiro, mas quer comprar aquele apartamento, venha pra cá, porque vai sair negócio. Vai sair negócio. É de segunda a segunda, das 9h às 19h. O endereço aqui é Rua Curupassé 635, que é uma travessa da Avenida Paz de Barros. O telefone é 38874533. Incorporação Silva Porto, Empreendimentos, Construção Constra, Vendas GTV. Aqui na moto, aquele três dormitórios, não é isso? É o Palácio Nobre. Que a diferença é um problema. É o pai que não é um problema. você consegue e ternar Que o mundo